Bem, eu vou começar por uma introdução completamente diferente da que tinha inicialmente pensada. Vou explicar porquê. Eu escrevo o texto perante o produto, faço a minha pesquisa, faço o meu script, faço as especificações, vejo as especificações, depois experimento o produto e depois disso é que gravo o vídeo. Em grande parte dos casos não é preciso alterar nada. Conheço bem o produto, à partida sempre, sei como é, sei como se comporta e por aí, mas pela primeira vez precisei de fazer grandes alterações ou algumas alterações ao que tinha inicialmente pensado. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira, vou fazer a intro que tinha estipulada, depois vou fazer a intro honesta, digamos. Bem-vindos a mais um vídeo digitana, hoje trago-vos aqui a interface. Obviamente que não é a interface, mas este é o exemplo perfeito e demonstrativo da diferença de valores. Porquê é que umas interfaces custam apenas 100€ ou mais, pouco mais, e outras aparentemente semelhantes ao número de entradas, etc, custam 10 vezes mais ou mais até? Pois hoje temos aqui a resposta a essa questão, temos aqui a Apogee Symphony Desktop para vermos e ouvirmos que justifica bem essa diferença de preços que muitas vezes há. É uma interface de nível profissional, pensada ao pormenor, desde a capacidade de processamento à qualidade, tudo com o melhor que a Apogee pode entregar. Por isso fiquem por aí, porque isto é literalmente outro campeonato. Agora a introdução nova. Bem-vindos a mais um vídeo digitana, hoje trago-vos aqui uma interface da Apogee, gama profissional pela qualidade, pelos preampos e outras especificações. É uma interface pensada ao pormenor, desde a capacidade de processamento à qualidade, mas a Apogee podia aqui entregar um bocadinho mais, umas mais valias que vamos ver ao longo deste vídeo, é o processamento DSP, mas há aqui algumas coisas para falar neste processamento DSP, por isso fiquem por aí. Olá, 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 bem-vindos ao canal da Egitana, eu sou o Luís Oliveira e sem perder mais tempo, vamos abrir, fazer o unboxing desta caixinha. Então o package é mesmo premium, tem estes sistemas magnéticos que eu adoro, e assim que abrimos vemos logo instruções e manuais. Depois temos logo a nossa interface, além disso temos todos os acessórios, cabos, USB, etc., transformador, e temos aqui uma pen de ativação e atualização, portanto nunca percam esta pen, porque é preciosa para o bom funcionamento da interface e do potencial que tem. Eu vou deixá-la aqui assim ao lado, apesar de estar desligada, vocês vão vendo vídeos em B-roll. Então temos aqui a Apogee Symphony Desktop, que é uma interface de áudio de extrema qualidade direcionada por músicos e produtores que queiram conseguir o melhor som possível a um consumo mais caseiro, digamos. O design é o que é, está aqui à vista, muito elegante, muito clean, muito simplista e minimalista, cabe num pequeno espaço na vossa secretária, lá em casa, no vosso quarto até, o que é sempre uma mais-valia, o facto de ser compacta. Mas adequa-se também a um estúdio, por exemplo, a um estúdio profissional, até porque traz enormes vantagens a quem tiver esta interface, eventualmente outras placas de som também, já vamos ver como. É muito robusta, a construção é toda em metal, temos aqui um monitor touchscreen, logo em cima, bem acessível, que também já vamos ver, entretanto. Uma vez que comecei aqui pelo aspecto visual, vou dizer-vos já as entradas e saídas e estes pormenores mais físicos, digamos. Assim, logo ao lado do monitor, temos uma roda gigante que, além de ser rotativa, também tem função de push para selecionar, entrar ou alterar parâmetros e até para ligar e desligar a interface. Logo à frente, conseguem ver que temos aqui apenas entrada de linha em GEC 6.3 e saída de headphones também em GEC 6.3mm. Atrás, temos duas entradas combinadas, por isso é que se chamam combos. Em XLR barra GEC, duas saídas para os monitores em GEC 6.3mm. Mais uma saída para headphones, agora em mini GEC 3.5mm. Depois temos USB Host e este USB Host serve para vocês atualizarem ou colocarem mais processamento à unidade. Eu já vos explico isto tudo detalhadamente, até porque para este USB Host vamos precisar da tal pen que vem incluída e que viram lá atrás no unboxing. Depois temos USB-C para ligar ao computador, velocidades fantásticas e ligação à corrente e finalmente Optical In e Out e é acerca deste Optical que eu quero falar. Desde logo, este Optical é a mesma coisa que a ADAT. Muitos saberão o que é o ADAT, outros eventualmente não, sendo assim muito rapidamente são extensões digitais que podem fazer a outros equipamentos que já tenham eventualmente lá em casa ou que venham a adquirir, ou seja, imagina que têm aí por casa uma interface mais antiga que seja FireWire, por exemplo, e que já nem usem. Têm 8 entradas, têm de ter ADAT obviamente, portanto pegam nessa interface, ligam o ADAT Out dessa interface ao ADAT IN da Apogy e passam a ter 10 entradas e pré-ampos para captar mais canais. Por isso o ADAT para mim, pelo menos, é importantíssimo. Aliás, eu vou dar aqui uma opinião agora mais pessoal. Para mim, ADAT e Phantom Power por canal são logo dois motivos de escolha ou não escolha de uma interface. E o DSP também, mas tem de justificar. Por isso mesmo vamos falar já do DSP nesta interface, que é uma das bandeiras até da Apogy. Portanto, isto aqui tem DSP. Processamento DSP. O que é DSP em primeira instância? DSP significa Digital Signal Processing ou Processor, como quiserem. Portanto, é um processamento que o áudio vai ter no equipamento em si, o que significa que através daquele USB host, por exemplo, conseguem colocar e atualizar os plugins que já estão na Apogy Symphony Desktop, plugins de tratamento, equalização, etc. do que houver disponível para o processamento ser direto do equipamento e não do computador. Que vantagens é que isto traz? Todas e mais algumas. Ouvem logo na pré-escuta aquilo que estão a gravar. Para mim, isso faz uma diferença brutal. Eu não gosto de estar a gravar sem ouvir o resultado final ou aproximado. Ou se o fizer ou se o quiser fazer, vai arrastar o computador, vai criar a latência e não vou conseguir gravar todo. Assim, com DSP fazem o processamento que quiserem, mas se quiserem alterar depois em pós também podem fazer, também podem alterar, porque a captação e a gravação são feitas de forma autónoma. Eu já vou exemplificar isto tudo, mas reforço só aqui a ideia de que com DSP não puxam pelo computador, porque já sabemos que se aliviarmos o processamento do computador vamos ter uma gravação muito mais subtil e muito mais segura. Portanto, se temos o processamento DSP na interface, ótimo, porque isto para mim é next level, principalmente quando é eficaz. Imaginem a situação, querem gravar e monitorizar diretamente, querem ouvir a voz final ou aproximada do final, com esta interface, Symphony Desktop, conseguem gravar com esse tal processamento sem latência e se quiserem em pós ainda podem alterar, volto a repetir. Mas, agora vou ter de ser honesto e vou falar aqui enquanto vocalista. Instrumentos terão outra abordagem, mas sabemos que bons preampos aproveitam-se para gravar voz com boa qualidade. Até aqui está tudo bem. Então, o que eu esperava deste DSP era aqui um reverb, um delay, eventualmente, algo assim. Não podia muito mais do que um simples reverb. Acontece que tem hardware DSP, eu passo a explicar. Se entrarmos aqui na página da Apogy, vamos ver que, de facto, estes 6 plugins estão incluídos e, em baixo, podemos ver hardware DSP ou native. Significa isto que a hardware DSP funciona com o equipamento em si na Apogy, neste caso a Symphony Desktop e o native. Todos os que disserem native são plugins da Apogy para funcionar na vossa DAW, como qualquer outro plugin que, se quiserem usar durante a vossa gravação, vão ter de usar, através do computador, a mesma. Portanto, ou seja, isto para vos dizer o quê? Que o DSP que funciona na Symphony é uma equalização, outra equalização, um compressor, mais duas equalizações da Pultec, mais um compressor barra limitador. Agora, voltando aqui à página da Apogy digital, podem fazer o download da Apogy Control, que é o que vai controlar a vossa interface, mas se quiserem, e aqui sim há uma enorme vantagem, podem controlar esta app na DAW em si, ou seja, quando abrirem a DAW, uma que vocês usem, colocam esta app na cadeia e aí sim têm todo o processamento acessível, através da DAW, mas feito fisicamente através da Apogy Symphony Desktop. Agora, especificações técnicas, segundo a Apogy, estes conversores ADDA, analógico digital, digital analógico, são de qualidade profissional, com captação até 24 bits a 192 kHz, muita gente me diz às vezes em conversa, epá, eu não percebo porque é que as interfaces fazem até 192 kHz, uma bandeira dos kHz, quando eu gravo sempre a 4400 ou a 48, ao que eu respondo sempre, então estás a tirar metade ou mais metade, neste caso, da capacidade que tens à mão, por isso, a menos que não tenham espaço, ou que não queiram lidar com fecheiros muito grandes, que ocupem muito espaço, perdoem-me a redundância, gravem sempre com o melhor, se bem que lá está, isto não é linear, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, eu por exemplo, eu nunca gravo acima de 96 kHz, e para gravar a 96 kHz, já preciso de querer segurar ali muita coisa, se for um violino, por exemplo, ou algo assim, mas depois cada um sabrá, eu gravo sempre a 24 bits, isso sim, sempre, a 24 bits, seja como for, vamos continuar, os pré-amplificadores são uns alloy preamps, que vão até aos 75 dB de ganho, incrível, porque com este range, qualquer microfone assenta bem nesta interface, e temos obviamente Phantom Power por canal, as duas entradas têm iZ, com impedância ajustável, já vimos aqui o ADAT e os USBs, portanto, eu creio que do equipamento em si está tudo. Este Apoji Symphony Desktop é a solução ideal para gravação em estúdio, ou em casa, com a melhor qualidade possível, com recursos profissionais, um formato compacto, volto a repetir, é muito portátil e é muito elegante, e acho que é mesmo uma opção a considerar, pelas enormes vantagens que oferece e que eu já referi. Entretanto, falámos lá atrás no processamento ESP, mas não falámos nos plugins dos preamps, porque são diferentes. Temos aqui um British Solid State, classe A, e temos um American Tube com um tom mais 50s, digamos. A flexibilidade de trabalho e a forma de como facilita o músico ou o produtor que tenha uma Apoji Symphony Desktop é que faz desta interface toda a diferença, na minha opinião. Volto a referir aquilo que foi dito lá atrás, mas agora com uma linguagem mais técnica. O Dual Path Link FX Monitoring é, de facto, um fator diferenciador. A Apoji tem, inclusive, um vídeo explicativo onde isso se apresenta muito fácil, ou seja, podemos gravar com a Apoji, ter monitorização direta com latência quase zero mesmo, é tão mínima que vocês nem vão sequer perceber, e controlar na DIY os plugins que estão a trabalhar na interface em si. Então, vamos agora sim fazer uns testes, ligar uma guitarra e uma voz, vamos fazer diretamente o GarageBand, que é uma DIY gratuita para os utilizadores Apple, e vou usar o processamento DSP da interface com um reverbzinho do GarageBand. A guitarra que escolhi, no entanto, foi uma Yama Transacústico, para trazer aqui, porque tem reverb na própria guitarra, é isso mesmo. Assim, coloco o micro para a voz e capo tudo de uma assentada. Vai ser uma gravação muito crua, sem edição, para ser o mais honesto possível. Portanto, podeuem lá, ainda por cima estou meio constipado. Bora lá! Come on, hold my hand I want to contact the living Not sure I understand This role I've been given I sit and talk to God I need just laugh I need just laugh I've my plans My head speaks a language I don't understand I just want to feel Real love Feel the home that I live in Cause I got too much Cause I got too much life Running through my veins Going to waste I don't want to die But I think you don't even need a Before I fall in love I'm preparing to leave I'm preparing to leave I'm preparing to leave Scared myself to death That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming I just want to feel Real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Running through my veins Going to waste Amigos, o que é que vocês acharam Disto tudo O que é que vocês acharam Do que ouviram Isto foi único e exclusivamente Com a Apoji Sinfonia Desktop Sem mais nada Os preampos disto são Muitíssimo bons Na minha opinião Mas lá está A capacidade e o workflow Que isto permite É que é Que apoiem noutro campeonato É intuitiva É simples É potente Tem uma qualidade brutal Que se espera Das profissionais Às mais altas exigências Portanto Muito obrigado a todos Eu espero que tenham gostado do vídeo Mais uma solução egitana Hoje com a Apoji E creio até que foi o primeiro vídeo da marca aqui no canal Portanto deixa aí um like E uma subscrição Para trazermos mais e melhor Não se esqueçam de visitar o nosso site Em www.agitana.pt Para verem este interface Este produto E milhares de outros produtos no nosso site Bem haja a todos Egitana por aqui Até já E milhares de outros produtos no nosso site E milhares de outros produtos no nosso site